Está terminando o prazo para que as pessoas possam ficar sem pagar a sua conta de energia elétrica sem sofrer cortes. É isso mesmo. Durante esse período da pandemia, você podia ficar sem pagar a luz por uma dificuldade financeira eventual e você não sofreria com os cortes da energia elétrica. Porém, agora pode cortar. Vamos entender mais esse assunto com o repórter Gorete Santos ao vivo, que traz detalhes para nós sobre o assunto. Gorete, já está valendo a norma, Gorete? A partir do dia 1º de agosto, viu, Joelson? Segundo a Equatorial, ao longo de todo esse tempo em que foram suspensas as interrupções do fornecimento de energia elétrica pela falta de pagamento, cerca de 43% dos piauienses deixaram de pagar a conta. São 43% de inadimplência. Isso desde o mês... Esse índice, na verdade, é de pessoas que acumulam pelo menos três contas. Então, significa exatamente o período da pandemia, desde março até o mês de julho. O que a Equatorial está fazendo neste momento? Uma campanha de negociação dessas dívidas para tentar evitar esses cortes a partir do dia 1º de agosto. Inclusive, foi aberto um canal exclusivo para essas negociações. O telefone de contato é o 0800 025 0116. Repetindo, 0800 025 0116. O que está sendo oferecido? A possibilidade de pagamento à vista ou o parcelamento em até seis vezes, sem a incidência de multas ou de juros, com a possibilidade de dar um valor de entrada de 15% a 50% do total devido. Se isso não ocorrer, as famílias estarão sujeitas, sim, a ficar sem energia elétrica a partir do dia 1º de agosto. Qual que é a exceção? São as pessoas que estão inseridas no programa da tarifa social, Gerson. Pessoas de baixa renda, normalmente, que recebem Bolsa Família. Para essas pessoas, não. Se não puderem pagar a conta, essa medida de suspensão do corte, ela permanece valendo até o final do ano, prevendo aquelas medidas em relação à Covid-19. Então, até o final deste ano, as pessoas que estão inseridas no programa tarifa social, elas podem ficar tranquilas que não terão fornecimento de energia interrompido. Uma outra informação é que quem quitar essa dívida agora ou mantiver as contas em dias, podem se inscrever num programa chamado Energia em Dia, que está oferecendo vantagens através de sorteios aos consumidores que são adiplentes. Isso é, Elson.